A pegada é violenta, do jeitão que elas gostam Prazer, eu sou o cara raparigueiro da roça Minha mão é calejada e a minha voz é grossa Prazer, eu sou o cara raparigueiro da roça Bati meu chapéu empoelado, a fivela eu dei o trato Hoje eu tô calvói do macio E a bota de couro de avestruz, o paridão e a raios O piseiro vai ser embaçado Hoje eu mato a saudade das primas Vinga pra dentro, fumaça pra cima Se namorando eu não prestava, solteiro menos ainda Minha pegada é violenta, do jeitão que elas gostam Prazer, eu sou o cara raparigueiro da roça Minha mão é calejada e a minha voz é grossa Prazer, eu sou o cara raparigueiro da roça E como eu sou raparigueiro? Alô, Jalão, Deus, produção! Bati meu chapéu empoelado, na fivela eu dei o trato Hoje eu tô calvói do macio E a bota de couro de avestruz, o paridão e a raios O piseiro vai ser embaçado Hoje eu mato a saudade das primas Vinga pra dentro, fumaça pra cima Se namorando eu não prestava, solteiro menos ainda Minha pegada é violenta, do jeitão que elas gostam Prazer, eu sou o cara raparigueiro da roça Minha mão é calejada e a minha voz é grossa Prazer, eu sou o cara raparigueiro da roça Alô, Joel, essa é pra tocar Sucesso! Alô, Hélio, produção! Um abraço, irmão! Sempre, cada noite! Até quem tá aqui é show! Show! Sou vaqueiro, sou da roça Tenho as mãos grossas por causa da enxada Por isso que o pai dela é contra Eu sou analfabeto e ela é formada Mas no amor ninguém explica Eu sou de família pobre e ela é de família rica Vou fazer o que mandar o meu coração Eu vou ficar com ela ele querendo Eu vou levar ela simbora na garupa da minha cela Eu e meu cavalo e ela Já que o pai dela não aceita Então fugir é o que me resta Eu e meu cavalo e ela Eu vou levar ela simbora na garupa da minha cela Eu e meu cavalo e ela Já que o pai dela não aceita Então fugir é o que me resta Eu e meu cavalo e ela Isso é pisada, amor! Até cada que é show! Sou vaqueiro, sou da roça Tenho as mãos grossas por causa da enxada Por isso que o pai dela é contra Eu sou analfabeto e ela é formada Mas no amor ninguém explica Eu sou de família pobre e ela é de família rica Vou fazer o que mandar o meu coração Eu vou casar com ela ele querendo Eu vou levar ela simbora na garupa da minha cela Eu e meu cavalo e ela Já que o pai dela não aceita Então fugir é o que me resta Eu e meu cavalo e ela Oi! Isso é pisada, amor! Alô, Everardo! Isso é risco Baranhão! Alô, Margo de Costa Claros! Sta-Claros! Abraço para você! Alô, Zermontias Produções! Toca aí, meu irmão! H.L. Home Estúdio Isso é pisar da noite E acontece que você entrou na minha vida É um presente de Deus que veio para mim E se existe outra além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas Sempre que precisar eu vou estar aqui Sendo no dia ruim ou uma noite fria Quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ter, tô com saudade de você E sem você não posso mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ter, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar E acontece que você entrou na minha vida É um presente de Deus que veio para mim E se existe outra além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas Sempre que precisar eu vou estar aqui Sendo no dia ruim ou numa noite fria Quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar 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 Eu tô maluco pra te ter, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar 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 Eu tô maluco pra te ter, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Alô, Dinhês Ó cá, saí que é lindo Você é pisada, doida A pegada aqui é show Curte comigo Alô, Silvio Jaraú Alô, Riva Maraquino Alô, Jão Silva Lá em Santreiro, Maranhão Alô, Jão Silva Isso é pisada, doida, meu irmão A pegada aqui é show Alô, DJs do meu Brasil Toca essa, parceira Eu viajo nela Eu tiro onda com ela Aonde eu chego Meus amigos e começo a criticar Eu tô amando ela Eu tô gamado nela Tô feliz Tô muito feliz Deixa o povo falar Eu quero ela e amar Tô feliz Tô muito feliz Deixa o povo falar Eu quero ela e amar Sada do Lama saia Tô namorando uma rapariga Ela é meia Ela é linda Tô namorando uma rapariga Eu viajo nela Eu viajo nela Se começo a começo e começo a criticar Eu tô amando ela Eu sou gamado nela Tô feliz Tô muito feliz Deixa o povo falar Deixa o povo falar Deixa o povo falar Eu quero ela e amar Tô feliz Tô de namorando uma rapariga Tô de namorando uma rapariga Ela é meia Ela é linda Tô de namoro com uma rapariga Ai que gata Ai que linda Oi Vamos balançar Isso é pisada doida ao vivo A pegada aqui é show Tô de namorando uma rapariga Tô de namorando uma rapariga Tô de namorando uma rapariga Tô de namorando uma rapariga